Tá sem microfone, Dê. Tá sem microfone. Vocês não estavam brindando. Ah, bem ruim aqui. É bom cortar o microfone, mas é uma questão de dar uma transmissão. Você consegue dracar o microfone de todo mundo? Você podia deixar... Aí vocês descaram. Travados. Eu vou começar, então. Agora, tá? Ok. Ana, você começa comigo? Sim, boa noite. Eu queria dar as boas-vindas a vocês para esse seminário, que nós acreditamos que vai ser bastante importante e útil. Mais um, que é feito sempre em colaboração com o Instituto da Visão e o Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, até porque o Instituto da Visão vive, depende e só existe em função do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. É um dos braços do Departamento da Paulista. E a coisa que eu mais me orgulho na vida é ver a quantidade e a qualidade de pessoas excepcionais na oftalmologia da Paulista, cobrindo todos os setores de doenças oftalmológicas, reabilitação, prevenção, clínica e cirurgia. Acredito que o exemplo que nós temos aqui hoje já mostra isso. Temos um grupo excelente discutindo os diferentes aspectos de herpes. Herpes, uma infecção viral que nos tem ainda muito a explicar. Nós, inclusive, vendo muitas coisas que estão acontecendo com o COVID, agora lembramos do herpes a toda hora, a questão de muitas vezes você manter um PCR quando o vírus não está mais provavelmente infectante ou não, a dificuldade da latência, dificuldade do diagnóstico, dificuldade do tratamento. O herpes é e tem sido um dos grandes problemas da oftalmologia nos últimos 50 anos ou mais, porque antes disso ele era um problema, não era nem tão bem conhecido. E nós vamos começar então. A Ana Luísa vai coordenar isso comigo. A pessoa que está por detrás sempre de todos esses seminários é a Luísa Nascimento. A Luísa Nascimento é o backstage. É a pessoa que quase não aparece, mas vocês não têm ideia como ela manda em cada um de nós. Então, Helô, muito obrigado. Eu passo a palavra rapidamente para a Ana Luísa, então, para também dar as boas-vindas. Em seguida nós vamos começar a discussão. A palavra está em aberto para vocês no chat direto. A gente vai ficar olhando o chat. Algumas perguntas a gente já vai trazer do chat diretamente para a discussão. De modo que fique à vontade para criticar e mandar comentários e perguntas pelo chat. Tá bom? Ana. Boa noite a todos. Rubinho, é um prazer estar coordenando todo esse evento com você. Herpes é um assunto palpitante, tanto para doença externa, glaucoma, retina, úvia. E a gente, com certeza, vai aprender bastante com os especialistas. Nós sabemos que existem muitas dúvidas em relação ao diagnóstico de herpes, como fazer o diagnóstico clínico, que é feito na maioria dos casos, mas também como interpretar exames laboratoriais e cuidar dos pacientes que têm doenças que são tão debilitantes. Eu tenho certeza que casos excepcionais vão ser apresentados e é claro que a oportunidade que nós temos é de estar sempre aprendendo em conjunto com o Instituto da Visão. Nós temos essa plataforma no Instituto, mas o departamento tem os seus eventos e as suas plataformas também acontecendo ao mesmo tempo. E a gente sabe que o nosso braço empresarial é o Instituto da Visão. Nós somos um braço acadêmico e temos a oportunidade... Então, eu queria dar boa noite a todos e já abri a palavra para a Denise. Oito horas e três minutos, nós estamos com 253 pessoas já participando. Denise. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com os colegas da oftalmologia, tanto da Unifesp quanto da comunidade oftalmológica. Já vou colocar minha aula para a gente não perder tempo. A aula não, apresentação de caso, né? É um caso razoavelmente simples, mas eu acho que vai dar para a gente repassar por todas as fases da doença herpética corniana, né? Então, é um paciente de 65 anos, aposentado, ele é do interior de São Paulo. Há mais ou menos duas semanas, ele vem se queixando que o olho direito dele estava vermelho, com embaçamento visual, sem dor, fotofobia, lacrimejamento. Essa foi a queixa que ele apresentou para mim quando chegou no consultório. Ele tem uma blefarite bem severa, não trata corretamente, ele tem a versão de fazer limpeza, massagem. Ele foi a um oftalmologista na cidade dele, o oftalmologista atribuiu que o problema era a blefarite, mas como ele tem melhor, acabou vindo para a doença em consulta, né? Ele tem de doença sistêmica somente um diabetes controlado e eu vou mostrar como ele chegou. Esse é o olho esquerdo, esse é um paciente que eu vivei lá a primeira vez no dia 30 de junho de 2011. Dá para perceber que ele já tem um pouquinho de triquíase, né? Por causa da blefarite. E esse aqui é o olho direito, o olho que ele estava com uma inflamação crônica. Dá para se perceber também a blefarite mais severa, né? As custas de uma meibomite significativa. A córnea realmente parecendo um edema. Uma inflamação que diferencia um pouco, porque ela tem um componente de injeção ciliar bastante significativa. Não é aquela inflamação difusa de uma blefarite só irritando a superfície ocular. Tem alguma coisa acontecendo na córnea pela injeção ciliar. Alguma hipótese diagnóstica. Por que eu coloquei esse slide só como uma maneira de provocar, né? Porque a hipótese diagnóstica dele é bem clara, né? Quando você põe um corante vital, aqui a fluoresceína, você percebe que ele tem uma úlcera de córnea, né? Com o aspecto dendrítico, já abrindo para um aspecto geográfico, né? Bulbo terminal. Não estava em uso de corticoide na teoria. Então, eu acredito que foi realmente um atraso diagnóstico, abertura maior dessa lesão dendritiforme para uma geográfica. Então, só para a gente fazer uma revisão rápida, as formas do ERP são a dendrítica, que todo mundo sabe, a geográfica. A neurotrófica, várias crises, olho trabalhado, olho com perda de sensibilidade grave. A estromal imune, quando tem um ataque da imunidade para um vírus que não está ativo, ou um vírus morto no estroma corniano. A pior de todas, que é a estromal necrosante, né? Graças a Deus, extremamente rara. Você tem um mecanismo combinado, o vírus vai para dentro da córnea, e a reação imune também funciona. Então, esses pacientes perdem estroma muito rápido e perfuram, né? Então, é uma das mais graves. E a endotelite, a maioria muito tranquila na forma de se forme, a forma linear muito grave, né? Então, o diagnóstico foi fácil de uma úlcera dendrítica evoluindo para a geográfica. Existe essa revisão sistemática da literatura da Cochrane, que ela é atualizada com muita frequência. A última foi em 2015, pararam, não sei por quê. Mas que mostra que os antivirais dessa nova geração, tanto no uso tópico, como no uso sistêmico, eles são muito equivalentes para tratar a doença epitelial infecciosa. Nós optamos por usar o aciclovir oral, 400mg cinco vezes por dia, num uso de cinco a sete dias, dependendo da resposta, né? Esse paciente era aposentado, então ele preferiu uma coisa menos honorosa para ele, e o sistema de saúde dá o aciclovir, né? Então, a gente optou pelo aciclovir, certamente se fosse uma outra condição, eu teria usado como primeira indicação o valaciclovir, né? E ele teve uma resposta muito boa, em cinco dias praticamente a lesão geográfica, a dendrito geográfica tinha sumido, ainda com bastante edema de córnea, né? A gente completou os sete dias de aciclovir terapêutico, passamos para aciclovir profilático, introduzimos o acetato-predemisolona por causa do edema de córnea e da inflamação, né? Com um mês e 21 dias, o quadro estava totalmente controlado, um pouquinho de alteração de superfície ocular, mas para um paciente que tem blefarite e certamente uma diminuição da sensibilidade de córnea, ele sempre vai apresentar essa alteração de superfície ocular. Então, a gente orienta bastante, qualquer problema entra em contato, pela superfície ocular ou tanto pelo herpes, apesar que ele disse que nunca tinha tido herpes na vida, não tinha herpes no lábio, nada, bom. E, assim, o quadro foi desde 2008, 2011, com muitas idas e vindas do consultório, um momento porque a blefarite piorava muito, né? Então, ele tinha bastante secreção, olho bastante vermelho. Um segundo episódio, em 2013, de outra lesão dendrítica indo para a geográfica de novo, né? E outras, outras, outras que eram muito mais blefarite do que realmente o herpes, né? Então, alguém já pode começar a imaginar por que não põe ele em profilaxia antiviral prolongada, pensando que esse paciente teve um dendrito em 2011 e outro em 2013, não vale a pena a profilaxia prolongada, né? É muito melhor você orientar o paciente, que qualquer coisa ele procura o consultório, do que você manter a medicação. Se há um paciente que faz dois, três dendritos por ano, aí já é outra coisa. Então, já se pensa mais em colocar na profilaxia antiviral prolongada, né? Então, esse paciente me liga, tem uma coisa aqui que eu não tô conseguindo ver. Ah, pronto. O paciente me liga em 25 do 13, 2014, seis horas da manhã, os meus pacientes têm meu celular e os pacientes, assim, o que eu considero mais grave, tem até o trabalho na minha casa, e diz que ele tava, ele vinha vindo já algumas semanas com o olho vermelho e que ele tava com muita dor, tinha acordado com muita dor, coisa que ele nunca tinha tido nesses anos todos de acompanhamento. E também diz que tinha uma bolha dentro do olho dele, então, pedi pra ele vir urgente, né? pro consultório. Opa! E quando ele chegou no consultório, ele tava assim. Então, ele tinha dor, o que realmente não é muito esperado pra um paciente de seratite herpética, porque normalmente, né, eles têm uma sensibilidade corneana diminuída, né? Mas tem que se pensar que esses pacientes têm a famosa alodimia, às vezes eles têm uma dor neuropática, né? Mas nesse caso, tamanha queimose que ele tinha, uma infiltração perilimbar bem exacerbada, dava pra imaginar que talvez ele tivesse também com um merite, né? Isso foi a última vez que eu tinha visto antes desse dia, foi 5 do 11, pedi pra ele voltar em 4 meses, e quando ele tava pra voltar, teve a instalação desse quadro clínico. Então, aqui vale outra pergunta. É um quadro clínico que preocupa? E por que é um quadro clínico que preocupa em herpes, né? Então, primeiro, a gente faz um diagnóstico. Ele tem uma úlcera, o que realmente é preocupante, né? Porque esses pacientes, principalmente se ele tiver com processo de melting, de necrose, eles tendem a perfurar muito rápido. Ele tem um infiltrado esbranquiçado, e claro, pode ser uma infecção secundária, mas pode ser sim uma necrose do estroma corneano por causa do herpes. Ele tem um edema generalizado da córnea. Ele tem uma reação de câmara anterior e uma pressão de 39. A pressão de 39 aponta que ele esteja com uma trabeculite, ou seja, tem herpes na câmara anterior. Então, aí dá pra entender também o processo de dor, né? De uma erite. É claro que a gente esperaria que numa erite a pupila estivesse mais miótica. Mas são pacientes que inflamam muito a índice, e ela acaba não respondendo como o livro fala pra gente, né? E aí o que mais assusta realmente é a perda, né? Eu tirei uma foto mostrando a periferia da córnea tem edema, ou seja, ela tá com uma espessura, mas quando você chega perto mesmo do centro da lesão, com a perda do epitélio e com a infiltração, você vê que já tem aqui uma perda significativa do estroma corneano, né? Então, aí, sem dúvida nenhuma, a gente tá enfrentando, né? Uma apresentação da ceratite por herpes simples na forma estromal necrosante, que como eu falei, ela tem um risco grande de perfurar, né? E como que a gente acaba atuando, né? E realmente são os casos mais preocupantes. O diagnóstico é clínico, é claro que você pode, Elô tem um trabalho lindo, né? Parte da tese dela, fazer PCR nessa lesão e mostrar que tem realmente herpes. Algumas pessoas seriam até mais agressivas, fariam PCR de câmara anterior. Mas o diagnóstico clínico, ele deixa você conhecendo o paciente, o histórico dele, o padrão de recorrência, deixa você muito à vontade para o diagnóstico de ceratite e de estromal necrosante com trabeculite, né? E esses casos requerem um tratamento muito agressivo. Aí você dá um antiviral e corticoide sistêmico, você tem que promover rapidamente o fechamento do epitélio corneano para parar esse melting. Se você não consegue, é melhor colar esses pacientes antes que eles perfurem. Não precisa dar colírio para glaucoma, você desinflamando o olho como um todo, desinflamando a trabeculite, a pressão tende a voltar ao normal, a não ser que é um paciente com muitas recorrências, aí vira um glaucoma secundário, cicatricial, né? Então não precisa mesmo, porque você está querendo promover a cicatização da superfície ocular e o colírio de glaucoma vai atrapalhar muito nisso, né? E para as pessoas que não se sentem à vontade de talvez clinicamente fazer o diagnóstico do herpes, sim, você pode fazer uma raspagem para ver se é uma candida, porque é cronicamente doente essa superfície ocular, se eventualmente é uma ceratite bacteriana, né? E a dor está justificada por tudo isso que nós falamos. Bom, esse paciente em especial eu optei por entrar com o Valaciclovir, 500 miligramas, a dosagem para herpes simples é de 12 em 12 horas, mas para ele, para parar rápido a infecção estromal pelo herpes, eu dei de 8 em 8 horas. Mesmo sendo diabético, eu entrei com prednisolona 60 miligramas por dia, pedi para procurar o endocrinologista dele, entrei com doxaciclina, coloquei aqui para mostrar que ela repara mais rapidamente a superfície ocular e fecha esse epitélio, né? Tópico, não precisa entrar com nada, somente um lubrificante para ajudar no deslize do epitélio coniano e nessa cicatrização. Novamente, é controverso o uso da proflexia antibiótica. Muitos preferem pecar pelo excesso e entrar com antibiótico porque tem um epitélio aberto. Eu prefiro evitar, é mais uma droga que vai me complicar no sentido de fechar esse epitélio coniano, né? Então, esses são pacientes que você olha com 24 horas, olha depois com 2, 3 dias e aqui a gente tem, ele começou esse processo no 25 de 3 de 2014 e no 2 dias depois, eu vi com 24 horas, mas eu fotografei só 2 dias depois, ele já estava com a inflamação ocular razoavelmente controlada, né? Mas aqui já chama um pouco mais atenção. Então, a gente vê que o epitélio não fechou, que ele tem uma perda razoável de substância, mas mesmo assim eu preferi não colar porque, a meu ver, não havia uma progressão tão significativa desse afinamento. eu preferi esperar e conseguimos um sucesso, entre aspas, razoável, porque ele acabou ficando com afinamento corneano, mas controlamos a superfície ocular dele. Aqui, novamente, pode vir a discussão do tipo, agora você colocaria esse paciente em profilaxia antiviral prolongada? Mesmo aqui, eu não colocaria. É um paciente que teve, nesses anos todos que eu acompanho, três crises de herpes. Bem orientado, esse paciente deve procurar. Eu falo assim, não é... São pacientes assim, tem uma doença junto com esse herpes, uma blefarite, mas não é difícil um paciente que tem herpes acabar reconhecendo que ele está diferente do que é uma blefarite, né? Então, você conversa, você orienta, mas não é errado para os que gostariam de entrar com profilaxia antiviral prolongada. Então, só para fazer um resumo, né? Isso é em 2009, 2019 foi a última vez que eu vi. É claro que ele tem uma perda da transparência, é claro que ele já tem depósito de cálcio e umas opacidades. Esse é o outro olho que estava numa crise de blefarite, que estava no vermelho. Frusta um pouco, né? Porque a última vez, a primeira vez que eu vi, ele estava assim. Aqui, lógico que ele já tem uma perda de visão, mas herpes é assim mesmo. Então, só para resumir, para não passar o horário, então, uma regra ou um recado que eu poderia passar para vocês, é nunca realmente subir as queixas de um paciente com herpes, né? Tem a blefarite, tem a com o olho seco, o paciente reclamou que está com o olho vermelho, você tem que estar disponível para ver esse paciente. É um amigo que você compra para o resto da vida, né? E conhecer o passado desse paciente, como ele se comporta com as recorrências, como ele, até como ele se comporta no sentido de procurar o médico, é também bastante importante para você decidir o que você vai fazer com esse paciente, né? O diagnóstico, a meu ver, em herpes, eu quero ouvir pessoas com muita experiência, doutora Ana, é o diagnóstico clínico. raramente você precisa identificar com outras coisas, mas não é errado, como eu já disse, se você optar por fazer uma pesquisa laboratorial, né? Conhecer muito as primeiras manifestações e as infecções recorrentes do herpes, tratar o aumento da pressão só observando se os pacientes reduzem muito rapidamente, desinflamando o olho. É importante usar corticoide no herpes, é muito importante, mas tem que ser por via correta e com muita parcimônia, com muito cuidado e, por último, a manutenção a longo prazo de profilaxia antiviral é cabível em casos graves, é cabível em casos em que você tem mais do que duas, três recorrências em um ano. Então, eu agradeço muito o convite, estou super à disposição para a gente discutir, inclusive, com os colegas que estão assistindo. Obrigada. Muito obrigado, Denise, inclusive, por ter mantido o horário tão bem assim. Denise, você quase deu a entender que talvez uma blefarite crônica, uma estafilococcia crônica pudesse desencadear o quadro de herpes, como algumas pessoas já acreditaram. Você acha que seria possível? Não, não há. Eu omiti, mas esse paciente tem síndrome do pânico. Eu acho que o estresse dele é muito mais desencadeador do que a... Casada com psiquiatra, eu entendo que você tem que valorizar bem essa parte. Você também não... Até uma das perguntas é que você não entrou com o cicloplético, mas uma das imagens que você mostrou é uma pupila semidilatada, talvez mostrando que o paciente tenha tido um bloqueio por causa do glaucoma. Ele tinha atrofia de íris. Como é que você maneja a questão do cicloplético em herpes? Nossa, Rubem, eu entro... Desculpa, eu esqueci de falar. Eu entro mais com atropina. Eu não gosto do cicloplético porque ele acaba trazendo um pouco mais de célula inflamatória. Esse paciente foi atropinizado, sim, eu esqueci de falar. Mas sempre quando eu tenho um paciente principalmente com pressão alta, com reação de câmara anterior, eu ciclopegio. Nos dendritos mais simples, pode ser que eu não faça isso. Mas nesse caso em especial, com muita necrose e tudo, eu ciclopegio. Agora eu queria saber se eu puder fazer uma pergunta se vocês colocaram esse paciente para o flexante viral prolongada. Pois é, eu ia te perguntar isso. Eu sei que é uma pergunta que não tem resposta, mas muita gente quer saber. Quanto tempo você daria a Valtrex para ele de 12 em 12 horas ou uma vez por dia ou cinco vezes por semana por um ano, seis meses, três anos ou não daria? Que tipo de acompanhamento sistêmico com exames ou sem exames para avaliar algum tipo de toxicidade hepática? Então, o racional de entrar com a profilaxia antiviral são pacientes que têm recorrência em alta frequência ou pacientes graves que você sabe que são pacientes que têm apresentações graves e não cuidam. Normalmente, eu faço profilaxia na atualidade com o Valaciclovir. Não prescrevam o Valtrex porque ele continua caro. Desculpa o nome comercial, mas caiu a patente do Valtrex. Então, o Valaciclovir, mesmo os genéricos, tem uma eficácia boa e com preço bem mais razoável de uso. Então, eu prescrevo Valaciclovir uma vez por dia e se eu entro com profilaxia, eu estou imaginando usar por pelo menos seis meses, idealmente um ano. Tem pacientes, eu já ouvi palestras de colegas que são muito dedicados ao estudo do Herpes que às vezes eles ficam com antiviral para sempre, né? Como a Valaciclovir? Eu, a Ciclovir, são a mesma droga, só que com liberações de maneira diferente, né? O Valtrex tem uma liberação de uma quantidade maior com uma posologia menor, você teoricamente não precisa fazer exame porque o Aciclovir oral é um uso muito seguro no paciente, né? Eu acho que a gente pode uma vez por cada seis meses, uma vez por ano, pedir uma creatinina que é por onde a maior excreção do Aciclovir é dada, mas fora isso não faria nada se for um paciente, obviamente, com uma insuficiência renal, mesmo assim o uso oral não é tão problemático, mas claro, eu avisaria o Nefro dele e pediria para o Nefro acompanhar, né? Para isso, mais nada. Eu quero aproveitar, para parabenizar você que fala que é um caso simples, né? Não é nada simples esse caso e a gente tem algumas questões que poderiam ser discutidas e serem diferentes. Então, uma questão é a seguinte, quando ele voltou com muita dor, com aquela aparência de infiltrado, eu teria colhido material, porque naquele momento eu estaria já pensando numa infecção concomitária. Secundária. Secundária. Então, essa seria uma alternativa interessante. Outra, que eu uso a profilaxia de antibiótico tópico em situações onde eu tenho uma área desepitelizada maior, não no dendrito, mas se eu tiver uma úlcera geográfica ou mesmo uma necrosante eu vou usar e eu nunca vi isso se você... A outra questão é usar o Diamox para tratar essa pressão alta quando você não quer colocar a medicação para glaucoma. Deixa eu usar agora meu tempo um pouquinho de chato e coordenador, nós já estamos esgotando o tempo. A gente vai ficar duas horas discutindo o caso da Denise, vamos passar em frente para o próximo. eu já tomei uma bronca aqui, Denise, parabéns. Quem é o próximo? Obrigada. Quem é o próximo? Cristina. Cris. Bem-vinda, doutora Cristina Mussioli. Agora sim. Está todo mundo me vendo aí? 417 pessoas estão vendo você. Opa! Olha, então eu vou mostrar o caso rapidamente que é o mais legal aqui do meu caso, eu fico, são as questões que eu gostaria de chamar a atenção. ao contrário da Denise, como falou a Ana, eu não vejo nada de simples em herpes, de simples em herpes e eu realmente fico com a orelha em pé com todos os casos. E esse caso aqui, uma paciente feminina, 61 anos, aqui de São Paulo, ela vem encaminhada pelo infectologista, usava essas medicações que estão aí, negava qualquer história de herpes, que não tinha nenhum, nunca teve herpes, e ela falou que ela começou há um ano e meio com uma uveite unilateral, tratada de diversas formas, aí há seis meses ela tinha sido diagnosticada com herpes, uveite, né? Aí entraram com a ciclovir, maxidex, anti-inflamatório, aí encaminharam para o especialista porque diz que não estavam conseguindo tratar. O especialista trocou o maxidex por prédio forte, pediu para ir no reumato e deu corticóide oral. Aí ela trocou de especialista de novo, que trocou o prédio forte pelo prédio mild, deu o midriacil e aí ela foi encaminhada ao infectologista porque o veinte dela não melhorava. A última recidiva há quatro meses, então vamos começar a prestar atenção nos sinais. Há um ano e meio fazendo o tratamento para oveite que não melhorava. Quer dizer, não curava, vai, que ela melhorava e piorava. Então o que ela tinha era uma oveite anterior crônica, recidivante, unilateral. Ok. Vinte e cinquenta de visão, um olho zeradíssimo, normal, a única coisa que ela tinha, marca de laser na F.O., alta milk. ela tinha feito bem num passado bem remoto e nada no olho, nada, zero. Zero sinal de qualquer coisa. Eu resolvi manter o que ela estava usando. Ela estava há seis meses usando o aciclovir e prédio forte. Eu resolvi pagar para ver, mantive o aciclovir, deixei o prédio forte, uma gotinha e isso é uma conduta que eu faço, quer dizer, todos os meus pacientes eu mantenho por um ano pelo menos com o aciclovir bioral e aí eu fui monitorando mês a mês. Isso aqui é mostrando aí nada para ver aí no olho porque não tinha nada todo mês eu olhava zero sinal, zero flare, zero tudo, nada. Aí eu resolvi, fez um ano, pedi alguns exames, fiz microscopia especular, ultrassom, OCT, tudo normal. Aí eu falei, vou começar a tirar a medicação dela. Nunca vi o ventre, nunca vi nada, era um olho normal. Bom, comecei a tirar a medicação lentamente, assim, homeopaticamente lentamente e aí cheguei num momento onde ela começou com o prédio forte, uma gota em dias alternados e 400 gramas do aciclovir. fez um mês, passou para 200. Nesse miolo ela chegou falando que tomou vacina da gripe e depois disso ela sentiu um desconforto, ardor. Bom, a visão baixou, tinha três cruzes de célula, pressão aumentou, tinha flare, injeção ciliar, edema de córnea, precipitado cerático, tinha precipitado cerático aqueles pequenininhos inferiores e um central. mediquei, carreguei a mão no corticórdio, no meio da vacina também ela referia o quê? Que ela teve um quadro de infecção urinária, foi tratada com antibiótico, corticórdio oral e anti-inflamatório no ano novo. Passou dois meses eu levei para ver remissão da suveite. então aí tratei dois meses depois, a visão 20-60, a pressão normalizou, voltei para o começo, mantive o aciclovir, comecei a tirar o corticórdio tópico e o sistêmico que não fui eu que dei. Ela estava já, alguém fez o meu trabalho e eu estiquei um pouquinho mais esse corticórdio sistêmico porque o clínico que deu para tratar essa suposta complicação urinária. Bom, oito meses após a última crise que ela teve, aí já nós estamos falando em fevereiro de 2020, a visão 20-100 em função da catarata que piorou, começou com uma subcapsulada e ela apresentava já uma parte com uma lesão parcial do estíncto tereriano e algumas áreas de atrofia tereriana. Pressão normal, fundo de olho inalterado, mantinha a prediforte uma vez por dia e o aciclovir 400mg dia. Em meio à pandemia, agora em maio, me liga, meu olho está raspando, minha catarata piorou porque não é o veíte, eu não sinto nada de veíte, minha visão diminuiu há três semanas e eu tive uma infecção urinária que eu tratei por cinco dias. De novo. E ela começou o desconforto depois que ela tratou essa infecção urinária. Visão 20-400, duas cruzes de sala na câmera anterior, abriu uma mega úlcera corneana sem infiltrado, pressão normal, colocamos uma lente terapêutica, medicamos de novo, aqui dá para ver algumas áreas aqui de atrofia iriana, essa úlcera aqui de córnea, a córnea sem infiltrados, um discreto edema de córnea e aí ela me traz também, junto a essa bagunça toda, ela fez uma sorologia para covid, que teve um mal-estar, covid-Igm positivo, continuava usando o aciclovir 800, prédio forte, todos, foi orientada para manutenção de cuidado, isolamento, e nós depois de um mês conseguimos ver a remissão de novo dessa uveíte que entrou em atividade novamente. E nesse um mês após esse IgM positivo para covid, sorologia, ela repetiu a sorologia para covid e o IgG e o IgM negativo. então aqui olha, vocês lembram que eu falei que no começo o olho dela era absurdamente normal e aqui essa evolução aqui, quer dizer, ela teve uma lesão no espírito iriano, ela está cheia de área de atrofia iriano e eu consegui nessa última crise manter essa córnea e voltar completamente ao normal, sem sequela, após dois meses, a visão voltou 20 e 80 em função da catarata, zero reação de câmara, fundo de olho, pressão normal. Então aqui vão as questões para a gente discutir. Quando a gente fala na seratoveite herpética, provavelmente a gente está falando do herpes hósteni, e aí é uma teoria de que o que a gente tem é uma vasculite e que essa vasculite ela pode causar uma algumas alterações, quer dizer, uma necrose isquêmica e causar essas complicações graves secundárias a vasculite e essa isquemia como hipópio e fema, atropia setorial de íris, heterocromia, às vezes até quadros tipo oftalmia simpática e às vezes até as pacientes são trafitíveis. Ou seja, minha questão e o que eu apresento aqui, como pode uma paciente cheia de remédio para o herpes depois de um tempão sem fazer crise sem nada, a gente ainda vê essas complicações tipo alterações do esfilter, lesão do esfilter, a alteração da atrofia iriana. Então, assim, eu tenho uma impressão aí, em função de tudo isso que acontece, que a gente sempre está junto com uma doença crônica e persistente e que ela vai lentamente e eu vou replicar isso para o posterior também, onde eu tenho muita experiência, de caso, de tudo que eu vejo, quer dizer, com longos follow-up, que a gente vê exatamente isso, quer dizer, a doença, apesar do que você faz, você vai vendo piora, você vai vendo sinais que não são imediatamente relacionados à gravidade de crise, à frequência de crise. Então, será que realmente isso ocorre por uma persistência de uma alteração imunológica? E aí, olha, é isso aqui. Por que que esse paciente evolui para quadros como esse? Quer dizer, será que a gente tem que carregar mais ou mais na mão? Normalmente, eu não tiro essa única gota de corticórdia aí, que o paciente usa a perder de vista para sempre. e aí, a única vez que eu vou tirar, porque nunca vi uma crise, quer dizer, eu vejo uma recidiva, uma evolução, assim, então, realmente, será que a gente tem que carregar mais a mão aí na quantidade ou no tempo ou na frequência do corticórdia e não do antiviral? Outra questão também, e a Denise já deu o gancho para falar sobre isso, é em relação aos gatinhos inflamatórios. Então, eu chamei a atenção lá, essa paciente, ela tomou vacina, teve infecção de urina nas duas crises maiores que ela fez, foi submetida ao estresse, quer dizer, como todo mundo, o estresse do COVID, teve alteração, teve COVID positivo, quer dizer, então, parece que não é só a gente falar a imunossupressão, o EPS é oportunista, blá, blá, não, quer dizer, a gente tem muitos outros gatinhos que a gente não dá bola e que, no meu, na minha compreensão, deveríamos, porque talvez se a gente tratar o gatilho, a gente tem menos incidiva, a gente tem melhor evolução, mas também é outro ponto para a gente discutir aqui. E outra coisa, quer dizer, será que a gente usa o EPS também como fator prognóstico, como cofator para ir para associação com o COVID? tem pipocada na literatura, eu fui procurar, tem alguns casos, especialmente quem está mais ligado nisso, não é o oftalma, é o pessoal da Dermato, mas tem casos também da Neuro, falando sobre essa, talvez aí, essa cofatora de associação. E há uma ideia, assim, eu lembro a primeira aula do Granato que eu assisti, ele falando, ah, quem tem H1N1 não vai ter COVID, quer dizer, depois isso já caiu por terra, por causa da competição, o vírus vai competir na mesma situação, não é verdade, quer dizer, também aqui a gente não sabe, eu também não sei, e aí eu encerro aqui, abrindo a discussão e falando que eu acho que em EPS também a gente tem muito mais dúvidas do que certezas, e é caso a caso, dia a dia e problema a problema. É isso aí, obrigado pela oportunidade de aprender muito aqui com vocês, obrigado. Obrigado, Cris. Eu queria, respondendo algumas perguntas já do chat, e a Cristina abordou isso, não há indicação individual para sorologia de COVID, sorologia de COVID vale para dados epidemiológicos, todos os experts, e na Academia Nacional de Medicina eu tenho tido seis horas de aula de semana nisso, todos os experts frisam muito isso, não há sentido nem diagnóstico individual você ficar pedindo IgM ou IgG para COVID, porque tem muitas outras causas e a interpretação dos resultados é muito complexa. Voltando à questão que a Cristina falou, eu acho que um ponto fundamental que ela colocou muito bem é a dependência do corticoide, né, Cris? O fato que o corticoide não pode ser tirado de uma vez, ele tem que ser mantido na menor dose possível para manter a doença sob controle, isso às vezes vai a quantidades homeopáticas, né? É uma dose de corticoide mais forte, aí você passa para mais fraco algumas vezes por semana e de repente você tem uma gota de corticoide por semana e o paciente está ótimo, você tira aquela gotinha que parece que não é nada irrestintível. Então, herpes de segmento anterior, como a Cris falou, é muito importante ser seguido e a gente tem que ficar de olho não apenas na córnea, mas também no segmento anterior e com frequência alterações irianas também presentes. Tem algumas perguntas aqui no chat, enquanto eu olho as perguntas, Ana, você gostaria de fazer algum comentário? Eu posso só, na realidade, ela me trouxe o Covid, ela teve um mal-estar ou não sei o que e aí, é assim, agora eu já tive outros três casos que abriram, foram internados por causa de gravidade e desostra do facial e todos Covid positivos. Então, assim, não sei, é uma informação... Quando você fala, Cris, Covid positiva, você está falando PCR ou sorologia? Sorologia... Sorologia não serve para nada, desculpa, é a mesma coisa se pedir sorologia para outras coisas. Sorologia não serve para diagnóstico individual de pacientes com Covid, é coisa epidemiológica. Então, uma paciente teve o PCR recolhido, deu positivo, um paciente que depois, eu até repeti o exame, ele tinha toda a alteração possível, de dímero, tudo, do Covid. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente não sabe, vai saber, vai aprender, mas é só uma informação, não estou falando, também concordo, aliás, eu não peço Covid para ninguém, né? A menos quem está surtado em casa querendo fazer o exame. E não é só herpes, por coincidência, o editor do New England Journal of Medicine, Eric Rubin, é um infectologista, especialista em tuberculose. E conversando comigo, de repente, veio o assunto, ele falou, Ruben, você percebeu que paciente com AIDS morre muito menos de Covid do que a gente poderia esperar? E é verdade, como é que um paciente que tem a AIDS, que tem a parte imunológica tão baixa, não está sendo dizimado por essa pandemia? Você falou, herpes a gente não sabe, Covid também não sabe, então aumenta a ignorância. Ana? Sem som, Aninha, sem som. O Michel está deixando você falar, pode falar. Não, nós podemos terminar o caso da Cris, porque a Elô já está preocupada com o próximo caso. Tá bom. A Elô. Próximo. Próximo é a doutora Augusto. Doutora? Eu queria agradecer muito a presença do Paranhos aqui entre nós. Paranhos é um mega especialista em glaucoma como um todo. Ele não é um timolólogo, é um especialista realmente em glaucoma. Ele está acostumado a lidar com bichos ferozes e vai ser muito bom ter a presença dele aqui. Paranhos. Obrigado, Rubim, pelo convite. Eu fiz questão de aceitar. Embora eu acho que eu sou menos qualificado do grupo inteiro, porque eu mexo com um pedacinho da doença, que a gente brincava com a Denise, eu sou encanador para resolver o problema quando ele não resolve se sofre. Eu vou mostrar um caso interessante, que a Denise conhece esse caso, inclusive. Deixa eu passar aqui. Não está indo para frente. Não está ainda, eu vou interromper e vou voltar. Está só um instante. Não sei por que que não está indo. Ok. Os meus conflitos e interesses. É um caso clínico, é um homem de 59 anos, economista, que chegou com muita dor, fotofobia, lacrimejamento no olho esquerdo. De antecedentes, ele era o terceiro episódio de seratite herpética dele. E ele tinha, eu gostei da discussão do gatilho, porque ele foi transferido, ele tinha uma vida muito tranquila como economista na universidade. Aí ele ganhou um cargo muito importante na Europa, mudou, morando sozinho. Aí ele teve, de novo, uma crise herpética, a mais importante de todos, que ela já teve. Muito assustado com o tratamento que ele estava tendo na França, ele, por ser próximo da família, ele voltou, eu examinei, ele já veio com o diagnóstico de seratite herpética, eu vou mostrar as fotos para ficar mais fácil de entender, e as pressões, se ele tinha 14 no olho bom e 20 no olho com a crise herpética, e no exame, para deixar bem claro, ele tinha uma córnea com uma espessura muito fina, a central de 320 micra. ele chegou usando da França Tobrex, Valtrex e Isovirax espumada, e com muita dor. E esse aqui é o quadro como foi apresentado, você vê que tem uma alteração, ela não tem úlcera dendrítica e tudo, mas ele tem um afinamento coniano importante, uma superfície coniana toda irregular, mas ele não tem, e aqui, uma imagem melhor, mas ele não tem aquelas úlceras dendríticas que a gente está acostumado, mas já é um quadro de seratitis tromal mesmo. Denise me corrige depois qualquer coisa que eu vier falar. E aqui, já com, é difícil avaliar se tem gonocineca, se não tem gonocineca, já com vasos caminhando para a córnea, e aqui a foto de microscopia mostrando essa alteração central, essa miose, essa injeção auxiliar que esse paciente tem, não dava para ver reação de câmera anterior, porque por conta da opacidade, mas aí talvez, isso aqui é uma coisa interessante, um dos mecanismos, o principal mecanismo de hipertensão num paciente com uma certa conjuntiva herpética é a trabeculite, como a Denise comentou, e mais assim, outras formas, quando o paciente chega assim, com um quadro já estabelecido, já é o terceiro episódio dele, já podia ter gonocineca, poderia ser movido já em atividade com um componente sinetrante na câmara anterior, e aqui o OCT mostra que está completamente aberto, e aqui é uma imagem muito feliz, mostrando o afinamento corneano e a endotelite, aqui é muito óbvio que tem uma alteração do endotélio corneano, e aqui um outro corte do OCT mostrando a endotelite desse paciente com a ceratite estromal em atividade, e aí nesse caso, discutindo com a Denise, a gente introduziu a predforte de 3 em 3 horas, aí que teve um pouco de controvérsia, como vocês viram, a Denise não acha que deve dar a droga para baixar a pressão, eu achei que tinha que dar a droga para baixar a pressão, porque uma córnea de 320 micra, que é um 20 de pressão, pode ser até 40, e pode ser inclusive parte do componente de dor que ele estava tendo, quando eu fui para a Denise, eu já estava com a pressão próximo de 10, mas era 20, com o Bigam foi para próximo de 10, um pequeno parêntese aqui sobre a importância das drogas, eu gosto, Ana, da sugestão que você falou, se não é para dar nenhum colírio por algum motivo, então que dê um diamóxico e a gente não tem muita condição de saber como é que está a pressão verdadeira desses pacientes, e eventualmente ela pode estar muito alta, principalmente quando é uma ceratite estromal, quando é só uma, quando é só epitelial, não tem um componente estromal, é muito difícil normalmente no curso com hipertensão, aí um ano depois ele recuperou completamente, deixa eu te interromper só uma coisa, deixa eu te interromper só uma coisa com a questão tonometria nesses casos, você mudaria do tonômetro de Goldman para outro tipo de tonômetro? Ótimo, você pode falar, sim, sim, não vai ter nenhum tonômetro que me assiste de forma correta, toda a deformidade coniana é complicado, eu tenho o iCare, gosto de medir com o iCare, uma córnea sadia e uma córnea onde está alterado, e nesse paciente uma diferença de mais de 15 milímetros de mercúrio entre o centro da córnea e a córnea um pouco mais do lado que estava mais íntegro, não tem muita coisa publicada disso, mas na prática no que a gente assume é que a pressão está absurdamente coestimada com 320 micro de córnea de espessura coniana, e a prova disso é que tudo passou, já não tem mais nenhum quadro inflamatório e sem nenhuma indicação a pressão é 14 e 7, não é 7, provavelmente é 14 e 14 ou um pouquinho até mais do que 14 esse olho esquerdo comprometido, né? Então, eu, não é para dar aulinha, mas isso daqui eu achei muito bacana, que é um artigo de vocês da OVEIT que tentou normatizar, colocar definições e para hipertensão existe uma confusão muito grande o que é glaucoma e o que é tensão e aqui no caso usou um consenso que eu gosto que chama uma tecnologia de consenso chama DELFIN e que não é aquele que grita mais para impor o que ele acha que é certo, é um sistema de votação que fica um pouquinho mais correto, né? Para categorizar algumas definições, né? E aqui hipertensão é aquela pressão alta que não causou lesão nem no campo visual nem no nervo óptico, mas agora nesse caso meu mesmo, que eu mostrei, como é que você vê nervo óptico? Como é que você vê campo visual num paciente como esse? Se você tem um quadro agudo, você pode até admitir que não é uma pressão alta que não vai causar lesão, a lesão você só vai conseguir ver depois. E o glaucoma, a gente tem mais receio para hipertensão crônica. Eu fico muito receioso de paciente que você não consegue fazer avaliação de campo visual, não consegue fazer OCT, não consegue fazer uma visão boa do nervo óptico, assumir que é hipertensão e aquilo lá durar meses. Aí eu prefiro pecar por excesso e admitir que aquilo lá seria glaucoma, né? Mas isso continua controverso e aqui os fatores de risco para uma OVH herpética para ter hipertensão, eu gosto desse trabalho, esse aqui foi um trabalho publicado no American Journal de 2017, em que seguiu esses critérios dessa definição, dessa categorização de hipertensão e de glaucoma, mas olha que coisa interessante, a OVH herpética e pretensão na OVH herpética é próximo de 75% dos pacientes e glaucoma, ou seja, aqueles que tiveram lesão, 15% dos pacientes. Então, vale a pena realmente preocupar, ainda mais quando eu escuto, não, a gente tem que manter um corticódico por muito tempo, concordo, lógico, mas lembrar que a gente tem aí 5% da população que é corticossensível, o paciente não tem queixa e não percebe e a pressão é difícil de medir, então a gente tem que tomar cuidado para isso. E os riscos para desenvolver um glaucoma seriam aqueles pacientes que têm muitos picos de pressão e quem tem muito pico tem uma média muito alta, esses picos a gente não vê com testes de estresse, a gente vê medindo mesmo no consultório, e aqueles pacientes que já tinham glaucoma, quer dizer, um fator de risco para desenvolver glaucoma é ter já uma escavação grande, ou seja, provavelmente já tinha. Lembrar que o corticossensível na população geral é 5%, o que já tem glaucoma é 25%, que é corticossensível, então a gente tem que tomar cuidado naquele paciente nosso, desafortunado, que além do glaucoma, além da lesão hepética, ele tem glaucoma já de base, esse tem uma chance grande de descompensar esse glaucoma. E uso de muita medicação e tratamento prolongado para glaucoma, você tem uma probabilidade maior de ter essa intersecção com glaucoma nesses pacientes com o VHT herpética. Última coisa que eu quero falar para não estourar meus 10 minutos, que eu acho que eu posso contribuir a alguma coisa, é quanto à gonioscopia. Eu quero mostrar esse caso aqui, por exemplo, esse paciente tem uma hipertensão importante, aí a gente olha esse ângulo aqui e fala assim, não, esse ângulo está aberto, então ou deve ser o corticoide ou deve ser uma trabeculite. Aí quando a gente faz uma gonioscopia bem feita, que é com indentação, que não substitui, o OCT não substitui, a gente vê que, na verdade, isso que você está achando que é trabeculado é pigmento acima da linha de Schwalbe e aqui a gente vê goniosineca e só um pouquinho do trabeculado aparecendo e aqui numa imagem maior, pigmento acima da linha de Schwalbe, pouco do trabeculado, quase todo sinequeado. Então, assim, muitas vezes quando a gente não entende o que está acontecendo é que falta um pouco numa propedeutica mais aguçada com gonioscopia com indentação que fica mais claro que a gente consiga determinar a causa dessa hipertensão, no caso aqui um glaucoma crônico de âmbito fechado secundário ou veíte. E aqui mostrando que o OCT, eventualmente, para aqueles que a gente não consegue fazer gonioscopia, ele vai contribuir e quem vai para a cirurgia, manter proflaxia, avaliar a coleta de material para PCR, a gente já teve oportunidade disso, é uma oportunidade ótima para fazer paracentese nesses pacientes, lembrar que, invariavelmente, a gente vai usar corticórdia animado no pós-operatório e se vai fazer treco ou tubo depende muito da atividade, de como está o comprometimento da câmara anterior, se tem câmara anterior e se está em atividade ou não está em atividade. Muitas vezes, a gente tenta treco antes do implante valvular, porque, olha, mesmo que ela saia toda hipermeada nos pós-operatórios iniciais, eventualmente, ela pode ficar bem organizada e aí você pode usar corticórdia à vontade para esses pacientes e tem uma resposta bastante razoável. E aqui, os casos, os pesadelos, se a paciente é com uma UV-IT em que foi feita uma facotrack e que ele desenvolveu um glaucoma por bloqueio ciliar e aqui, no CT de câmara anterior, a gente consegue ver o descolamento do corpo ciliar rodando todo o corpo ciliar para frente, fazendo esse pesadelo que a gente tem, que é o glaucoma por bloqueio ciliar, que tem uma evolução boa, mas muitas vezes aqui é o que tira o sono da gente e é o pior resultado que a gente pode ter de pós-operatório. Tem que ser assistido de forma próxima, tem evolução boa, mas isso pode acontecer tanto com implante volvular quanto com trabeculectomia. Bom, desculpa ser telegráfico, eu queria passar muita informação das coisas que eu acho bacana, que é um pouco diferente do que é o dia a dia nosso de estar cuidando da hipertensão que não foi suficiente se tratando só da inflamação que o paciente tem. Mensagem final, em um vítio hepético, fator de risco para glaucoma é quem faz muito pico de pressão, ou seja, a média já é alta, quem provavelmente já tem glaucoma, quer dizer, tem razão de escavação disco alta, quem já necessita de muita medicação e no caso assim, das seratites, quando tem seratites tromal, aí a probabilidade de ter hipertensão é muito grande, quando é só arterial nem tanto. Bom, de novo, desculpa a velocidade, era isso que eu tinha para apresentar, muito obrigado. Augusto, obrigado, Paranthus, acho que você cobriu muito bem essa questão, levando principalmente a mensagem que esses pacientes com glaucoma têm doença crônica, com oveíte herpética e quadro de herpes têm doença crônica, né? E muitas vezes acaba também usando muito corticoide e com frequência o pessoal esquece da pressão intraocular. Não olha o outro olho com todo cuidado, como você falou, tratando de detectar um risco para glaucoma até no outro olho, tomando cuidado, às vezes os pacientes tomam muito corticoide, mais do que precisa, mas não tem o cuidado de diminuir a pressão intraocular e quanto mais baixa a pressão intraocular desses pacientes, melhor, né? Levando também em consideração isso que você mostrou muito bem, a diferença de espessura corneana nas diferentes regiões, né? Quando você tira com a tonometria, às vezes você muda um pouquinho só o lugar da córnea, a pressão já vem completamente diferente, né? Ana? Não, o Augusto falou sobre o Icare e no caso da Denise, onde ela tinha uma lesão do epitélio e mais um espessamento de córnea, ela tinha edema de córnea, não afinamento. Você esperaria o quê se ela tem afinamento e inflamação? Uma córnea mais mole, a buquecânica está modificada, como é que se interpretaria a medida da pressão naquele olho? Difícil. A gente, na verdade, eu pego por excesso assumindo que ela está hipoestimada, que edema também hipoestima. A espessura de córnea aumentada, a hiperestima em córnea que Deus quis que ela fosse grossa. Edema de córnea aguda, hipoestima a medida de pressão. Então, se ela tem afinamento do lado de um pedaço da córnea, o outro está edemaciado, provavelmente vai estar hipoestimado. Eu tenho uma coleção de tonômetro, eu tenho um tonômetro até transpalpebral. O tonômetro transpalpebral, quando você não tem jeito de medir na córnea de jeito nenhum, ele é bem interessante, principalmente você faz assim, é um tonômetro russo, que agora tem até um representante no Brasil que está sendo vendido, está registrado na Anvisa, e a gente fez trabalho com ele. É bem melhor que bidigital. Ele é grosseiro, biológico, mas quando você pega, por exemplo, o Praecus, que normalmente é monocular, então você consegue comparar com o olho contralateral e ter uma estimativa da pressão para esses pacientes. Eu gosto muito do iCare e gosto do Tonopem também, embora o Tonopem muitas vezes parece uma máquina geradora de número aleatório, o iCare tem uma confiabilidade muito maior. Eu tenho o iCare que eu consigo medir em qualquer posição. Eu não deixo de medir com o Goldman. E agora eu tenho o CAT também, que é uma cabeça de tonômetro umbilicada, que teoricamente, teoricamente não, eles já fizeram estudo mostrando que é menos influenciável pela espessura coreana. Eu tenho essa cabeça de tonômetro também. Custa 80 dólares. Vale a pena experimentar para alguns casos de córnea muito fina. Agora, esses casos de córnea muito irregular, quando você olha os trabalhos, Tonopem, iCare, todos têm uma diferença muito grande com o Goldman. Talvez porque o Goldman está medindo errado. O Goldman é nosso gold standard, mas se você pega, por exemplo, um paciente que não tem pescoço, tem um busto muito grande, ele não cabe na lâmpada de fenda, e que você vai examinar, ele está fazendo um espasmo na palpa enorme. O Goldman é bom quando a medida do Goldman é bem feita e você consegue fazer isso direito. Para muitos pacientes, você não consegue fazer. E esses pacientes, o iCare é excepcional. Eu gosto muito do iCare. Está ótimo. Acho que, Elô, como é que está o nosso tempo? A Elô vai falar agora. você tem razão. Aliás, eu costumo brincar, essas lâmpadas de fenda japonesas não são feitas para quem é peitudo ou barrigudo. É bem para físico do japonês. Muito difícil. Vamos lá, Heloísa Nascimento agora. Muito obrigado, Paranhas. Obrigado, meu senhor. Muita informação para a gente digerir e aprender. Heloísa Nascimento, como eu falei, é a pessoa que está no backstage, ela organiza todas as nossas reuniões, inclusive já está organizando a do mês que vem também, que vai ser com a doutora Midori, sobre cirurgia plástica. Em setembro, nós vamos fazer uma mega reunião sobre toxoplasmosa. Heloísa. Vou mostrar um caso que tem dois anos e que foi muito desafiador. E aqui eu agradeço a Camila, o Renato, a Gabi e o doutor Rubens que me ajudaram na época. Bom, então é um menino de 31 anos que trabalha no mercado financeiro, asiático, natural e procedente de São Paulo. E muito importante, que o irmão dele é neurologista. Histórico prévio, ele não tinha nada, era ígido. E em 17 de outubro de 2018, então há mais ou menos dois anos, ele teve uma dor à movimentação ocular do lado esquerdo, sem queixa visual, e foi prescrito anti-inflamatório não esteroidal tópico. Uma semana depois, ele teve piora da dor, olho vermelho e cefaleia, foi submetido a uma oftalmoscopia direta pelo irmão neurologista, que viu que o nervo estava elevado e permeado, e então resolveu fazer uma pulsoterapia e corticoide oral e pediu um campo visual, na suspeita de uma neurite autoimune. Uma semana depois, ele foi internado, com piora da visão, e então a primeira avaliação oftalmológica, ou seja, já 15 dias depois do primeiro sintoma, em que foi diagnosticado a necrose aguda de retina no olho esquerdo e prescrito a ciclovirindo venoso, 10 miligramas por quilo, três vezes ao dia. E dia 13 de novembro, ou seja, mais duas semanas depois, ele começou com sintomas no olho direito, e então foi encaminhado para a nossa avaliação. Esse é o primeiro campo visual que foi pedido pelo irmão neurologista, mostrando uma constrição, uma perda da visão periférica do olho esquerdo. Tinha toda a sorologia para outras infecções, sífilis, tuberculose e HIV negativo, toxoplasmose também, IgG e IgM negativo, e o IgG positivo para varicela zóscara e CMV com herpes simples negativo. A visão, nesse momento, que foi a nossa primeira avaliação, quase um mês depois do primeiro sintoma, era 20-25 no olho direito e 20-40 no olho esquerdo. Ele tinha quatro cruzes de reação de câmara anterior no olho direito, que era o olho que não tinha sintoma inicial. No olho esquerdo, uma cruz, e o que me chamou muito a atenção, a pressão intracular de 42 no olho direito e 18 no olho esquerdo com uma paquimetria normal. No fundo de olho, eu vou mostrar as fotos. Então, esse era o olho direito, parecia que ele tinha um preguiamento aqui da limitante interna em direção inferior. E na periferia temporal inferior, uma necrose mais pequena, que tinha sido o primeiro achado no olho direito. E no olho esquerdo, bastante opacidade vítrea, a necrose já chegando no colo posterior. Então, eu vou mostrar aqui as imagens para vocês. E isso daqui com uma evolução do quadro, mesmo em uso do aciclovirindo venoso. Então, essa necrose de retina esbranquiçada indo em direção ao colo posterior é um diagnóstico clínico de necrose aguda de retina por herpes. E no OCT, no primeiro OCT, e isso eu queria discutir com todos os retinólogos, o Dr. Michel, ele tinha também um descolamento seroso de retina no olho esquerdo, no olho direito, além de várias células no vítreo. E na época, eu atribuí esse achado à atividade da necrose aguda de retina. Lembrando que isso já era novembro de 2018. Então, a gente tinha um paciente com resposta insatisfatória ao ciclovirindo venoso. Então, estudando um pouquinho aqui, Dr. Denise, até na época eu te liguei, porque eu resolvi dar uma dose enorme de Valtrex para ele, monitorando a função renal. E na época foi 8 gramas por dia por via oral e também não cortifóide 40 miligramas por dia. Também tratei a UVH anterior que tinha com cortifóide tópico e atropina e com pressão de 42 também achei melhor da Ultimolol. Uma semana depois ele evoluiu com descolamento de retina no olho esquerdo como vocês podem ver aqui no OCT e foi submetido a vitrectomia pelo Renato Passos com análise do vítreo para PCR. Então, após a vitrectomia ele mantinha o valaciclovir 8 gramas por dia mais o corticoide que estava a 40. Para minha surpresa precisão de 20 e 20 em ambos os olhos a pressão controlou para 18 e 16 e o PCR no vítreo veio positivo para a varicela zoster. Essa já é a foto do pós-operatório então tinha diminuído a reação de câmera anterior o fundo de olho do olho direito que foi o segundo olho acometido já com regressão das lesões de necrose e o olho esquerdo a gente achou melhor também fazer a faco para possibilitar melhor a vitrectomia e aqui a imagem do olho esquerdo feito uma vitrectomia com óleo e a gente fez muito laser até o polo posterior para não descolar mais a retina. Aqui o ACT do follow-up então vocês veem que o descolamento seroso do olho direito sumiu esse foi o melhor dia dele que ele estava 20 e 20 em âmbito dos olhos com correção no olho esquerdo e então a Gabi escreveu essa letter perguntando se a gente não deveria introduzir o aumento da dose do valaciclobir nos casos que não respondiam adequadamente a dose habitual. E esse é o quadro dele agora quase dois anos depois do olho direito e do olho esquerdo então vocês podem ver bastante cicatrizado retina colada e a visão 20 e 20 e 20 e 40 e muito interessante até para o doutor Augusto ele nunca abaixou a pressão do olho direito eu não consigo tirar esse estimulol mesmo sem reação de câmara anterior mesmo sem predifórter sem corticoide tópico no olho direito essa pressão continuou alta e ele fez o olho está emulsificado e tem um edema de mácula no olho esquerdo mas ele é um menino muito orientado e ele sabe que tirar o óleo pode significar o risco de descolar a retina de novo e lembrando que agora ele tem 33 trabalha em banco e ele não quer tirar o óleo de jeito nenhum mas tem esse edema de mácula e o óleo está emulsificado e aqui olha ele voltou em fevereiro desse ano um pouco antes da pandemia de novo com descolamento seroso no olho direito e aí eu pergunto poxa eu fiquei morrendo de medo que isso fosse uma reativação do herpes nesse momento ele estava com o Valtrex um comprimido de 500 por dia e eu resolvi acompanhar de perto apostando que isso era uma serosa e que desde a primeira vez ele já tinha uma serosa no olho direito e que eu tinha passado batido porque o quadro inicial era de uma oveite ativa então sem fazer nada somente acompanhando esse descolamento seroso regrediu e ele continua hoje 20 e 20 do olho direito e 20 e 40 do olho esquerdo o campo visual apesar dos picos de pressão do olho direito e da pressão 18 com tiboló continua sem alterações e o olho esquerdo com constrição do campo e as minhas perguntas o diagnóstico inicial de neurite com a pulsoterapia fez esse herpes ter uma evolução pior? A dose alta do Valtrex foi crucial para a boa evolução desse caso? Essa imagem no olho direito é uma serosa? Como que eu devo tratar o edema macular persistente do olho esquerdo? Tiro esse olho? O paciente não quer e no olho direito tem glaucoma ou tem uma alteração pela maculopatia? Então esse caso foi muito desafiador e eu agradeço todos os comentários. Deixa a tela aí Heloísa deixa a tela para a gente ver volta a tela para discutir põe no modo de apresentação do slide eu queria primeiro lembrar um ponto muito importante a questão do PCR como vocês veem eu não sou um crente eu não acredito em sorologia para a COVID e essa questão do PCR está sendo revisitada em medicina o PCR positivo pode permanecer muito tempo o André Maia Eduardo Novaes Heloísa eu e mais outras pessoas publicamos no British Juno Vaptamol já anos atrás paciente com toxoplasmosa cicatrizada apenas com vitreite que a vitrectomia mostrou PCR positivo para toxo sem nenhuma lesão nós temos pacientes agora eu estou seguindo um paciente que cirurgia em ambos os olhos de vitrectomia um caso terrível tratamento de dois anos com Valtrex cada vez que ele faz uma vitrectomia em um hospital de primeira linha em São Paulo PCR positivo para herpes então PCR a mesma coisa que o COVID quer dizer hoje a discussão do presidente da república por que ele com três semanas depois continua com PCR positivo para COVID ele está infectante os chineses já mostram vários autores mostram que paciente com COVID pode ficar com PCR positivo várias semanas sem estar infectante e por isso é que não se justifica nem ficar repetido o PCR depois que o paciente já teve o COVID positivo para o PCR em alguma semana porque pode vir positivo pode vir negativo e não tem importância clínica nenhuma então PCR positivo é muito discutido uma outra coisa essa questão que você colocou do óleo eu tenho sem brincadeira pelo menos duas vezes por mês acho que uma vez por semana paciente operado de retina e aí tira o óleo e descola tudo de novo os pacientes morrem de meditar o óleo eu morro mais de medo ainda uma das razões eu acredito é que o paciente não é bem operado o médico faz uma vitrectomia enche de óleo e aparentemente está bem quando eu tiro o óleo descobre que a cirurgia primária não foi bem feita então eu sei que o óleo é ruim mas eu morro de medo de ver paciente meu tirar o óleo eu sempre espero o pior não sei se a Ana e os outros querem comentar os outros aspectos para eu não monopolizar demais Ana eu queria só lembrar o que a Elô colocou sobre o irmão neurologista era um paciente que trabalha no mercado financeiro mas o irmão era neurologista e ele fez uma oftalmoscopia direta viu o nervo elevado hiperemiado achou que era uma neurite autoimune e fez uma pulsoterapia depois disso eu vou comentar o caso muito difícil de tratar Michel ok você fez algumas perguntas muito importantes a primeira que eu vou comentar tem a ver com o que o PCR o Rubinho falou para necrose aguda de retina o PCR pode mostrar resultado por um TEP do vítreo ou da câmera anterior de igual valor então se você quer saber se é herpes simples tipo 1 tipo 2 ou varicela zoster o PCR da câmera anterior também serve assim como do vítreo no caso dele se não me engano 30 anos 31 anos é mais comum que no diagnóstico de ARN seja o herpes sim 2 mas acontece que é tão variável pode ter tudo pode ter um varicela zoster só que geralmente nessa situação de varicela zoster em ARN são pacientes mais velhos ou imuno incompetentes só que no caso dele deu varicela zoster mesmo sendo jovem e imuno competente só que ele realmente indo para a sua pergunta ele foi tratado com corticoide em dose relativamente alta não no início foi tópica mas depois sistêmica para um pseudo diagnóstico correto de neurite mas que provavelmente já era uma manifestação da ARN aí eu acredito que sim a pulsoterapia tenha piorado minha resposta para a sua primeira pergunta é que eu acredito que sim porque ele não teve uma cobertura com antiviral enquanto usava a corticoterapia é muito interessante a corticoterapia com cuidado é claro mas com a cobertura antiviral que ele não usou no início porque o diagnóstico inicial foi de neurite e não de necrose aguda de retina na sua pergunta número 2 a dose alta de Valtrex foi crucial geralmente o uso atual mais recomendado isso tem muita discussão muita controvérsia é o uso do valaciclovir oral em dose alta não tão alta quanto o que você utilizou que é uma super threshold e manter durante seis meses um ano ou até mais dependendo do que foi até dependendo da gravidade do caso de injeção intravítria de antiviral como fosse carnê por exemplo que tem sido também recomendado em casos graves no olho direito minha impressão vou indo pergunta por pergunta depois a gente pode abrir para discussões e debates e discordâncias eu acredito que sim ele teve uma serosa ele estava usando inclusive cortisona e ele teve uma serosa recidivante depois tardiamente eu acho que você suspeitou de serosa no início só não firmou o diagnóstico mas estava entre as suas hipóteses e eu acredito que seja sim uma serosa com uma arne leve naquele olho muito pior do outro olho e nessa situação além de usar corticoide e como ameaça tão grave de visão quem não ficaria estressado pode ter uma serosa eu entendo que possa ter coexistência das duas coisas então como tratar o edema macular persistente no olho esquerdo bom ele fez um tratamento extenso com vitrectomia óleo de silicone e aí eu entro na questão do laser ele poderia ter feito só laser do olho esquerdo o laser funciona quando o vitreo e aí é um viés é um bias o laser funciona para prevenção de descolamento de retina em necrose aguda quando o vitreo é claro quando o vitreo é claro o caso é menos grave e também quando tem menos de 25% da retina afetada então nesta situação não era menos de 25% da retina afetada apesar do vitreo ser relativamente opaco eu acredito que tenha sido adequadamente indicada a vitrectomia eu acho que o laser foi assim bastante intenso e extenso talvez mais do que eu gostaria porque ele ficou com um campo visual bem restrito e o laser deve ser sempre posterior à área da necrose não na área da recrose foi feita na região posterior mas foi feita em uma região bem extensa em geral eu não acho que é tão necessário porque sobrou praticamente só a região das arcadas vasculares remover o óleo eu também sempre tenho receio Rubinho como uma situação dessa principalmente em necrose aguda de retina onde você tem uma área extensa do epitélio pigmentado como nesse caso exposta quer dizer o risco de PVR tração tangencial e redescolamento é grande na remoção de óleo de silicone já é em torno de 10% a 20% pós-PVR normal é muito maior após descolamento de retina com necrose de retina que tem fibrose retina trófica áreas extensas de ruptura de retina coalescentes periféricas muitas vezes por mais de 180 graus às vezes até 360 então é uma situação que eu teria receio mas para tratar o edema de mácula do olho esquerdo dele eu acredito que seja necessário sim a vitrectomia e remoção de uma membrana epiretiniana e tração epiretiniana que ele tem na mácula do olho esquerdo já desde o início inclusive ele tinha um descolamento posterior parcial de vítreo com membrana epiretiniana então é uma questão de correr o risco ou não nessa situação não tem uma resposta certa para isso tem que ser debatido com o paciente essa questão com relação ao glaucoma do olho direito eu deixo a pergunta em aberto porque aí também tem área que eu não me meto onde não conheço tão bem eu acho que esse glaucoma por óleo não sei se o Paranhos está aí ainda quer falar alguma coisa eu morro de medo também desses glaucomas por óleo a pressão alta dele não é nem do olho esquerdo é no olho direito que nem teve uma serosa leve não, mas o campo está legal é, tá bom não sei se a gente tem tempo para mais perguntas Elô temos que passar já para o próximo belíssimo caso algumas perguntas aí falando por que que a gente sabe que bom, vocês tem o chat aí vocês olham o chat tem vários comentários interessantes a Luciana Peixoto também já reforçou a ideia que você pode ter PCR positivo sem estar mais infectante baseado em muitos pacientes que foi feito cultura na China e outros países e esses pacientes tem PCR positivo mas o vírus não dá mais cultura positiva agora vai saber né Eluísa passamos para o André Maia agora deixa só o doutor Augusto responder para isso é só fazer uma consideração não sei Luiz eu teria que olhar melhor o caso para te falar com certeza se é ou não ver o nervo melhor eu não quero voltar a slides para não perder tempo mas eu queria falar uma coisinha a respeito do glaucoma secundário óleo de silicone é uma desgraça é uma desgraça porque assim não tem sujeito boa a tubo não funciona a tubo inferior que muitas vezes coloca às vezes em top também trabeclectomia eu nunca vi nenhuma funcionagem não faz trabeclectomia quando tem óleo de silicone no seu comerular superior não funciona o óleo de silicone entra na conjuntiva pela trec fecha qualquer trec aí a gente começou a fazer micropulso para esses pacientes talvez seja uma das melhores indicações de micropulso seria para o glaucoma secundário óleo de silicone e depois que tira o óleo de silicone o paciente continua com o glaucoma o que você faz? foi bem operado por um ótimo cirurgião de retina eu estou vendo o André Maia aqui na frente o André tirou todo o óleo de silicone do paciente a pressão está alta ainda o que você faz? Bom, antes de mais nada o André é exceção meu amigo André é exceção porque assim as duas maiores mentiras que existem na oftalmologia elas são o cirurgião de catarata que diz que mergulhou só um pedacinho e o cirurgião de retina que diz que tirou todo o óleo então é lenda quando você coloca o paciente tirei todo o óleo tirei ele deita quando você vê está lá cheio de bolinha no microscópio você fala não dá então assim o Michel também tira todo o óleo os nossos amigos todos tiram todo o óleo agora os outros que não são tão amigos nossos eles não tiram todo o óleo é que lá fica realmente mas é difícil nosso ambulatório de quinta-feira até pelo perfil dos nossos pacientes da escola que são pacientes muito graves tem que colocar a maioria tem que colocar óleo e tudo a gente tem uma não existe quinta-feira que eu não faça conduta não tome conduta de um ou dois glaucomas secundários ao óleo de silicone na escola legal então o micropulso por enquanto é a bola da vez para esses pacientes é porque o resto é muito ruim claro legal professor André Maia vamos lá bem-vindo boa noite Rubinho boa noite a todos participantes do evento um sucesso esse ano esse evento aliás mais de 400 pessoas nessa hora da noite é incrível realmente juntar tanta gente boa em relação só um comentário em relação ao Carlos é louco realmente concordo com o Michel a serosa mas ela tem uma cupuliforme tem uma esclera ela é convexa como você pode ver no slide isso favorece a formação desse vazamento tipo serosa barra maculopatia cupuliforme enfim mas vamos passar para o caso André deixa eu entrar mas então eles encheram um paciente de corticoide e a serosa foi embora não mas eu acho que não é questão anatômica o paciente tem essa alteração que favorece você vê a OCT dele ao invés de ele ser convexo em côncavo ele é convexo isso favorece a essa situação não sei se dizer exatamente se o corticoide provocou isso mas isso aí ele tem essa característica então é só um detalhe que é interessante isso facilita então exato bom vamos discutir em relação a questão cirúrgica acho que a questão cirúrgica do descolamento de retina associada com a herpes é um grande problema eu acho que ainda a gente tem aí uma questão de desenvolvimento de técnica cirúrgica e eu queria compartilhar com vocês dois casos o primeiro caso é um caso bastante típico é um paciente jovem que teve um descolamento de retina associado com retinite por herpes e como vocês podem ver a gente faz de rotina nesses casos mais graves a cirurgia de catarata porque a gente acha que embora ele não tenha catarata muitos desses pacientes acabam voluindo para catarata e o pós-operatório acaba sendo mais o acompanhamento mais complicado muitas vezes não é possível retirar o óleo de silicone como já foi colocado então a gente prefere já fazer a cirurgia de catarata já no primeiro momento para deixar esse paciente já tratado como uma única cirurgia a princípio a ideia é remover o vítreo posterior isso tem que ser feito com cuidado mas nem sempre é possível você remover esse vítreo posterior da retina periférica com tanta facilidade é muito importante que a gente identifique com muito cuidado todas essas membranas que puxam e tracionam a retina porque é muito comum que esses pacientes desenvolvam membranas epiretinianas vítreo residual que ainda está aderido à retina o que pode causar descolamento de retina recorrente nesses casos o mais comum é que o vítreo já esteja já esteja solto mas não é incomum que a gente tenha situações em que o vítreo está aderido então esse trabalhar na base vítrea e trabalhar no vítreo posterior é muito importante o que acontece é que essa necrose retiniana ela às vezes ela concorre com aderência de vítreo muito importante e o que é difícil às vezes retirar e aí a gente acaba fazendo o que a gente chama de retinectomia a gente corta a retina periférica para evitar a contração desse vítreo anterior de forma inadvertida isso pode provocar duas coisas pode provocar descolamento de retina recorrente e pode provocar hipotonia do olho de forma mais tardia e aí é importante fazer o laser eu acho que concordo com o Michel como ele falou em relação à questão do laser eu acho que talvez não precisa fazer todo o laser em toda a retina eu acho que é importante você fazer o laser da forma mais parcimoniosa possível para que você mantenha essa retina mais periférica possível e evitar uma visão tubular edema de mácula persistente membrana epiretiniana e todas as complicações que ocorrem com cirurgias extensas foi feita então essa vitrectomia foi feita o laser em 360 graus mantendo o máximo de retina possível e colocação de óleo de silicone então basicamente é uma cirurgia que se faz dessa forma mas o que eu quero mostrar para vocês não é essa cirurgia em si mas é a próxima cirurgia essa que é o interessante esse é um paciente jovem também aí como apresenta ele é fássico a gente deixou ele prefirou deixar ele fássico porque nesse caso a retina estava colada e o que a gente estava querendo fazer aí é evitar esse é um paciente que a gente tem com o Rubinho junto é um paciente que a gente queria evitar que esse paciente desenvolvesse um descolamento de retina com o descolamento do vitro então o paciente tem uma infecção retiniana ele pode desenvolver um descolamento do vitro com ruptura de retina e aí como vocês podem ver a retina já com necrose mas já tem ruptura de retina anterior na área da necrose mesmo na área da retina que está colada ali você está vendo essa necrose retiniana e a possibilidade que a gente tem aí de ter uma ruptura com evolução desfavorável como foi o que aconteceu no primeiro caso é muito grande então a discussão que eu gostaria de trazer para vocês é será que não seria interessante fazer uma vitrectomia um pouco mais precoce nesses casos de alto risco e aí sim manter a visão adequada do paciente evitar que ele evolua para uma visão de contadeiros ou visão abaixo de 20, 20 e 100 se você fizer a cirurgia de forma precoce controlar clinicamente esse paciente com medicação e aí talvez você consiga nesses casos mais específicos retirar o óleo de silicone com muito mais tranquilidade do que você faria se a cirurgia estivesse sendo feita com a retina descolada então eu queria mostrar esses dois casos e colocar agora para discussão o Michel que está o nosso discutidor eu gostaria de ouvir a opinião dele em relação a esse tipo de situação e como ele faz os casos inclusive do Rubinho também como é que eles costumam fazer para tratamento desses casos de alto risco de descolamento de retina antes do Michel comentar eu só queria dar um palpite o Michel depois complementa e ele é a autoridade máxima aqui eu queria concordar o André sabe porque eu costumo conversar bastante com ele a respeito disso eu acho que é fundamental intervir cirurgicamente de maneira radical nesses pacientes pior coisa o paciente desenvolve necrose aguda de retina começa a tratar o Valtrex um pouquinho de corticoide aumenta o Valtrex blá 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 vai ficando crônico e de repente descola o quadro piora muito para mim necrose aguda de retina com raras exceções quer dizer tratamento máximo de antierpético mas cirurgia muito precoce como o André falou já tira o cristalino põe uma lente intracular e prepara-se para o pior muitos pacientes ficam secos por causa disso são meses aí o paciente tem a sensação que está melhorando o médico tem a sensação que está melhorando aí descola tudo Michel o André quer falar bem André eu acho que o prognóstico de descolamento de retina em necrose aguda de retina é bem relacionado primeiro a acuidade visual inicial e quantidade de necrose que tem na retina então volto naquele número acho que é importante insistir mais do que 25% da retina afetada é mal prognóstico então indicar a cirurgia antes que ocorra a PVR porque se o paciente tiver descolamento de retina tem que ser feito com a maior rapidez possível porque a PVR dele ocorre em dias e muito acentuada eu concordo com a cirurgia de catarata você fez um paciente o primeiro que já tinha a PVR relativamente avançada e começou pelo disco óptico que eu acho que é o melhor lugar para começar onde as membranas são mais grossas e a partir daí vai secando em relação à periferia isso é um aspecto técnico que eu acho muito bom mas como você falou são pacientes que tem vítreo muito aderido muitas vezes é difícil realmente chegar até a retina periférica mas operar a catarata é importante não só para tentar chegar mais na periferia mas também porque o paciente vai ter catarata logo em seguida então estou totalmente de acordo com isso com relação ao segundo caso é super controverso não há nenhum estudo controlado sobre isso sempre são séries de casos opiniões do expert níveis de evidência são esses que a gente tem infelizmente na literatura é nada mais forte primeiro que não é uma doença tão comum e as formas são tão variadas de tratar quantes virais diferentes corticoterapia antiviral endovenoso antiviral vioral antiviral intravíteo corticoide intravíteo até como causa o tratamento do processo tem muita variável nenhum estudo propriamente bem elaborado para isso mas concordo totalmente desde a época que eu comecei a ver necrose de aguda de retina há cerca de 40 anos e lembro aqui que nossa primeira publicação no Brasil foi feita nos arquivos brasileiros de oftalmologia o Elcio Sato o primeiro autor era residente publicou comigo e com o Rubinho os dois primeiros casos de necrose aguda a Denise também o Sato te podou a Denise acho que o Sato podou a Denise naquele arquivo eu estava tolado de qual autora sim desde essa época o Blumenk já falava para mim o seguinte descolamento de retina e necrose aguda geralmente ocorre a maior parte dos pacientes no dia 70 70 dias após o início dos sintomas antes quanto antes operar se o paciente tiver vitreoturbo e mais do que 25% da retina afetada e tiver rotura de retina já como nessa situação vitrectomia preventiva entre aspas que não é bem preventiva é preventiva curativo está indicado o problema o problema é que pode ser um resultado bom a curto tempo e nesse o polo posterior estava bom mas o prognóstico depende muito se o polo posterior está afetado e o nervo está afetado nesse caso felizmente não estavam dependente inclusive da quantidade de retina afetada do acometimento da mácula e acometimento do nervo o prognóstico do que propriamente da vitrectomia então nessa situação nós tivemos tudo de bom porque não era tão grande a área de retina afetada era 25% 30% pelo que eu vi tinha rotura recente mácula não afetada e nervo não afetado caso ideal para fazer uma vitrectomia desse tipo acho que a ideia de trazer esse caso é justamente provocar essa discussão porque tradicionalmente se faz vitrectomia com a retina descolada e eu aprendi com o Rubinho que esses casos de Arne eu acho que a gente tem que talvez olhar com um pouco mais de cuidado porque quando a retina descola aí você muda o prognóstico da água para o vinho é quase você você ter um paciente de 20 e 20 contra qualquer coisa que não seja baixo de 20 e 80 20 e 200 a causa principal de baixa divisão dos pacientes com Arne são acometimento da mácula do nervo óptico e descolamento de retina 70% dos casos com baixa divisão são por esses motivos então se a gente puder evitar de forma é um paradigma diferente acho que é por isso que essa discussão tem que ser levantada se a gente puder considerar essa vitrectomia de forma um pouco mais precoce eu acho que é interessante uma das coisas que é interessante fazer é ultrassom ou OCT porque a gente vê a situação do vítreo e a gente consegue ver se ele está colado ou não e isso já dá para a gente uma dica o vítreo colado ele pode descolar e provocar uma ruptura periférica de difícil tratamento e aí às vezes o diagnóstico é tardio e isso acontece às vezes de uma semana a outra e você tem que tomar realmente muito cuidado inclusive com o olho contralateral que pode ser que aconteça o descolamento bilateral e muitas vezes a gente tem isso macular um de um lado macular um do outro quando tem um outro olho sendo acometido geralmente não ele é 30% é bilateral dos casos de necrosis agudos mas geralmente eles não têm a mesma intensidade geralmente o outro olho tem bem menos e aí essa é uma situação boa para fazer o laser se o vítreo estiver transparente então sempre pensar nessa situação também lembrar também né Michel lembrar que lembrar que esses pacientes de escola não é por causa de patologia vítreo retina basicamente é porque a retina fica necrosada faz buraco olha pessoal nós temos um compromisso de não terminar mais tarde porque senão a gente vai competir com o jogo do Corinthians e Palmeiras hoje porque eles precisam dar audiência de vocês 9h30 a gente tem o compromisso de terminar na hora certa eu acho que foi um sucesso absoluto essa reunião graças às pessoas que participaram parabéns a todos Ana Luísa que coordenou comigo Eloísa sempre o backstage cada uma das pessoas aí foi um sucesso nós estamos terminando com 300 pessoas presentes eu passo a palavra para a Ana Luísa então para se despedir e até a próxima vez então em agosto com a Midori discutindo alguns casos de cirurgia plástica para o oftalmologista geral Ana eu vou corrigir vou dizer que a Luísa não é backstage ela é front stage e backstage também mas ela é bastante front stage parabéns a todos Elo mais uma vez eu estou acostumado e eu sempre agradeço ser corrigido pela Ana Luísa obrigado Aninha também nessa você está certa tá bom boa noite vamos dois boa noite pessoal tchau obrigado todo mundo tchau 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 tchau